Não sei como o filho maltrata e despreza a mãe que o gerou Que arriscou a vida pra lhe dar a vida e nunca o negou A mãe não maltrata, a mãe não despreza, para o bem dos filhos a mãe tudo faz Você é quem mais ama na face da terra, não ama o bastante, a mãe ama mais A mãe é mais pura que as flores do campo e a luz do luar Sorri quando sofre, também estando triste, para o filho pensar Que ela está bem, que não está tendo nenhum empecilho Oculta os problemas por trás do sorriso, sofre e não repassa Tristeza para o filho Coração de mãe não dispõe espaço pra guardar rancor A mãe quando finge, é mostrando riso, ocultando a dor Pensando nos filhos, a mãe não descansa, não come, não dorme, para de viver Se o filho entendesse, diria assim mesmo Sem mãe é ser santa, sem ter que morrer Você filho amigo, se um dia partir, pra o sul do país Escreva pra ela, que qualquer notícia, a fará feliz Mesmo estando longe, a mãe é a mesma ama de verdade Por mais que a distância tente apagar tudo No peito da mãe, aumenta a saudade Por mais que a distância tente apagar tudo No peito da mãe, aumenta a saudade Não waista com algumasestion, naθ grave Agradeícios mineirosRay E aí Vamos lá Não veito da mãe, aumenta a saudade A Suzala E aí Uma